Salve galera, beleza? Venho aqui hoje desejar um próspero 2019, que ele venha cheio de luz, cheio de prosperidade e que todos nós cresçam e cresçam muito esse ano e sempre junto, que sempre quando a gente tá junto a gente cresce muito mais rápido do que a gente remar sozinho, ok? Mas show de bola, venho agradecer principalmente as pessoas que fizeram parte da minha rotina esse ano que não foram poucas pessoas, quase 25 mil seguidores no Instagram, mais de 5 mil no Facebook e agora no YouTube é cada dia mais, crescendo mais e mais. Eu venho agradecer vocês pela paciência e pelas curtidas, tanto em foto como em vídeo. Cara, show de bola, show de bola, sou muito grato mesmo e já adianto já que esse ano tem muitas novidades mas muitas novidades pra trazer. Uma delas é pra você que quer fazer curso de matelinha de ouro mas não pode sair da sua cidade, não pode viajar, quer fazer curso online. Cara, grande novidade, tá trazendo pro Brasil e já testada e funciona 100%. E você que já tá aí, já preparando, já tá no limite, já querendo fazer curso presencial, cara, show de bola, coloca isso como meta e foco, foco, martelinha de ouro é isso, é foco, persistência. Então tamo junto, feliz 2019! Yes!